Fala aí meus maculados, tudo bem? Ó, no vídeo de hoje, dica rápida, tá? Surgiu um novo farm de runas no Elden Ring Então eu vou ensinar pra vocês Ele é um farm de runas bem legal Porque ele não precisa de nenhum equipamento Não precisa lutar, não precisa fazer nada Ah, Patinho, mas pra que fazer farm de runas? Pô, às vezes você quer upar suas armas, né? Então, por exemplo, eu aqui tô agora com o movimento do pés do Dani 25, né? Então você precisa juntar runas pra comprar as pedras Pra fazer o upgrade, mas pagar o upgrade Então às vezes você quer, mano, pegou uma arma, você quer testar ela já no nível máximo Você cola aí e faz uns farmzinhos de runas, né? Eu acho excelente pra upar também Às vezes também tá faltando pôr um ponto de atributo Pra você mudar a sua build Enfim, tem vários motivos pra você farmar runas, certo? Esse veio na DLC, tá? Então eu vou ensinar esse aqui do DLC E vou mostrar um antigo, o que eu uso Que sempre usei pra chegar até aqui Que é fora da DLC, tá? Que é perto do MOG Então se você abrir o caminho pra DLC Você tem como pegar ele, mas Talvez você não tenha os equipamentos Né? Bom, enfim, vamos lá O local é esse aqui, ó Então, é... Aparentemente dá pra chegar aqui sem passar do portão Mas eu só cheguei aqui depois de passar da Fortaleza das Sombras, tá? Se você não viu o vídeo do guia do Fortaleza das Sombras Eu vou deixar É a primeira saída do Fortaleza das Sombras, tá? Você vai sair aqui no Forte Oeste E aí você vai cavalgar até chegar aqui Nas antigas ruínas de Raul Leste, tá? Não tem muito segredo Você vai descer por esse cantinho aqui E eu ensinei também no vídeo seguinte, né? No vídeo que mostra o guia de Raul, tá bom? Então eu vou deixar os dois linkados aí na descrição E no final do vídeo eu lembro de colocar eles também, tá? E aí você vai chegar nesse lugar aqui As antigas ruínas de Raul Leste, certo? E aí você vai fazer o seguinte Você vai mandar um descansinho aqui, certo? Pra os bichos respawnar Só pra garantir Você vai colar, ó Tem essa pilastra E aqui na esquerda dessa pilastra Tem esse vão aqui, ó Fica aqui em cima, nesse cantinho Você vai ver lá no fundo Cabeça de Panela levantar Ele vai dar um passinho Deixa, já fica preparado pra correr Quando ele ajoelhar Ó Girou Girou E ajoelhou Aí você vai correr pro negocinho aqui Pro local da graça Você vai descansar duas vezes, tá? Aí você vai ver, ó Descansei uma Vocês já vão ver minhas runinhas ali subindo, ó 266 mil Já subiu E depois subiu de novo Já foi ali para 283 mil, tá? Nossa, o Partido Viva é pouco Eu também acho meio pouco, tá? Mas de novo Ele tem uma vantagem que é o fato de que você não precisa de nada, né? Você fica aqui parado, esperando Então novamente, ó Ele vai levantar Vai rodar Deu uma voltinha Duas voltinhas Entrou na posição do ajoelhamento Você vai vir 283 Você vai descansar Você vai sair do local E você vai descansar de novo Então 283 agora Eu vou pra 300 e pouquinho, né? 305, ó Não é isso? 305 309, ó Viu? Então eu fui pra 309 O que que acontece efetivamente nesse farm? Por que que você vê nesse cantinho aqui, né? Porque o nosso amigão lá atrás, ó Ele vai mirar nesses carinhas aqui de baixo Tá vendo? Eu vou até tomar esse hit aqui Só pra vocês verem como é que vai ser, ó Ele vai girar Girar A gente sai na hora que ele ajoelha Porque a gente aproveita duas vezes, ó Mas ele vai dar o turbilhão de fogo Deixa eu ver se eu consigo Ó, e ele vai matar esses inimigos ali da ponte Viu? E aí, como esse negócio aqui demora O que acontece é que quando você descansa Esses bichos duas vezes Esses bichos reaparecem E você utiliza aquilo ali de novo, tá? Existem maneiras de você fazer isso ficar mais rápido, né? Uma delas é utilizando o escaravelho de ouro Tá? Ele é lá do jogo base também Facinho de pegar Caraca, acho que quase alguém vim E também agora tem o medalhão do chifre dourado Tá bom? Então caso você ainda queira potencializar isso aqui um pouquinho mais Você usa o medalhão do chifre dourado Deixa eu descansar E ele vai fazer você ganhar ainda mais runinhas, né? Então vou chegar aqui Você consegue aproveitar um tempinho aí do medalhão, ó Vocês vão ver Vocês vão ver ali em cima Nos meus buffs Tem dois pezinhos de galinha pra cima, né? Que é os dois bônus, né? Então ele vai levantar Ele vai dar a chacoalhada ali na panela De pressão Ó Um Dois E desceu Mandando o raião Eu tinha que ter ido um pouquinho antes Mas ó Tô com 318 Vou descansar uma vez Fui pra 300 e lá vai porrada Quase 350 E aí mais uma vez E fui para Tava com 318 Fui pra 354 Olha aí que belezinha, né? E aí já vim pra cá E já vamos ativar ele de novo Então você consegue ir fazendo isso aqui Cara, o negócio é você pegar aí realmente O quanto você acha que é necessário Pra fazer algum up específico e tal Tem a galera que gosta de tryhardar, né? Gosta de pegar tipo nível 700 e tal E aí acaba fazendo isso aqui várias vezes Definitivamente é mais rápido Pô, é Assim, seria mais rápido matar várias vezes O mesmo boss que dá 400k, tá ligado? Mas não dá pra fazer isso, né? Essa aqui é uma maneira tranquila Opa, olha aí Esqueci a gente fazer o segundo descanso Vamos ver se vai dar tempo Dessa vez eu mosquei Ah, mas deu mesmo assim, ó E aí já foi ali pra 400k, tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês o outro, né? O antes da DLC Porque Às vezes você não chegou aqui Quer fazer um farmzinho Mas você tem que ter Pra esse outro funcionar Né? Esse é um clássico É esse aqui, ó Você vem aqui no cantinho de Kylid É... O mog tá aqui, né? Aqui é o lugar, ó O mausoléu da dinastia Mogwin, né? Que é onde a gente mata o mog Pra entrar na DLC, né? Então você já sabe Mais ou menos como chega aqui Se você não sabe, mano Facinho de achar Só que aí você vai na direção contrária E você vai vir nesse ponto aqui Na estrada do Penhasco Para chegar ao palácio Esse aqui é um clássico E eles ainda não mataram Esse... Esse... Esse farm de runas, né? Às vezes eles matam esses lugares, né? E aí você precisa de um equipamento específico No caso que é A espada sagrada da relíquia Que é a espada de você matar o último boss do jogo O Radagon, né? Então por isso que não é tão fácil de fazer esse aqui Você tem que ter zerado o jogo base, né? E aí você vê nesse cantinho aqui, ó Você manda o seu Berego Neves Ele vai matando todos esses sapinhos ali, ó E de 396 eu fui pra 424, né? Então esse aqui é uma outra alternativa de farm Que você também tem O pessoal fala que essa aqui é ainda uma das melhores E eu entendo Porque realmente eu acho ela mais fácil de fazer Ela é rápida, né? Você consegue farmar muito rápido Eu acho ela ainda mais rápida Mas de novo Ela precisa de uma arma Que você precisa ter zerado o jogo Pra obter, né? Então eu acho que Esse aqui é o ponto fraco Da... Desse farmingzinho, né? Além disso Se você já está aqui, né? E você... Pô, cheguei aqui Mas eu ainda não tenho essa espada, Patife Ainda tem a outra alternativa Que muitas pessoas falam que ela morreu Mas ela ainda funciona normal, tá? Isso aqui é um belo farm early game Também Que é aquele periquitão ali Tá vendo, ó? E aqui também dá pra fazer um negócio bem rapidinho Porque na hora que ele volta Você pega mais ou menos esse ângulo aqui Assim, ó Aí ele toma uma flechadinha Ele corre que nem doido Ele cai E aí de 482 mil de runas Eu ganhei ali 13k de runas Porque tá upado, né? Por causa do amuleto e tal Então esse aqui também ainda funciona E esse aqui é bom Porque você não precisa de nada Só um arquinho, né? E não cair no buraco também ajuda, né? Quase fui de base Mas é isso Esse aqui também é um farm Tranquilinho de fazer Esse aqui, de novo Esse aqui é bem pra você Tá no early game ali mesmo, né? Porque é isso que eu não lembro muito como faz Esse aqui dá pra fazer bem rapidinho, tá? É que eu tô sendo lento aqui pra fazer Mas ali você também ganha 13k Então isso aqui Jeito rápido Todos os farms possíveis Esse último É o mais early game possível O outro ali é Caso você não tenha DLC E o primeiro caso Você já tenha DLC E não tem os equipamentos De ter zerado o jogo São farms bons E esse aqui É meio que o último vídeo Do meu guia facilitando, viu, guys? Da DLC Shadow of the Earth 3 Eu não vou fazer as builds, não É... Porque build, mano Tem muito na internet Resumidamente o que eu ia fazer É pesquisar na internet Que nem você pode pesquisar E fazer Eu acho que tem vídeos melhores Tem caras que fazem isso melhor do que eu Mas acho que até aqui Eu consigo cobrir Todas as pontas da DLC E do jogo base Pra você zerar Pra você jogar de boa E pra você curtir Um dos melhores jogos E uma das melhores DLCs já feita A melhor DLC já feita, né? De acordo com as avaliações Mas de todo jeito O que importa Não é ser melhor que os outros Mas é uma experiência muito boa Esse jogo De maneira geral E assim eu acho que eu consegui Encerrar a minha cobertura Do Facilitando Se você gostou Deixe seu like, ó Vídeozinho na hora da janta Né? Eu acho que tá tudo certinho Se tudo correu como conformes Estou mudando minha rotina Tentando trazer aí Dois vídeozinhos Todo dia Então não deixe de se inscrever E ativar os sininhos Meus amores Beijo Fiquem bem É nóis Até a próxima Valeu E tchau